Música Música Castigo Vem comigo Sem ter o quê Vou festejar, vou festejar O teu sorriso O teu pena Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Se você ganhou com traição Se você ganhou com traição Se você ganhou com traição Vem comigo Vai me pagar Pode chorar Pode chorar Mas chora O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, 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 o Senhor. Obrigado.